Em resposta ao avanço do coronavírus no estado, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, publicou recentemente um decreto que torna obrigatório o uso das máscaras em setores públicos e privados a partir da próxima segunda-feira. Como o assunto ainda é bastante polêmico, nós gostaríamos de convidar o infectologista do Hospital do RIM, doutor Juan Fernandes, para falar com a gente sobre esse tema. Doutor, qual que é a eficiência da máscara na contenção do coronavírus mesmo? Olá, Ben Tris, olá todos. Então, a infecção pelo novo coronavírus, a transmissão se dá por rotíbulas, secreção respiratória e pelo contato com superfícies ou mãos contaminadas, por exemplo. A máscara tem várias finalidades. A pessoa que, porventura, pudesse ser a fonte para a infecção, ela vai bloquear a secreção, a rotíbulas no meio, a quantidade de rotíbulas que passam e partículas infectantes. E na pessoa que está assintomática e pode eventualmente ser contaminada, isso reduz a quantidade de secreção de rotíbulas que vão chegar à mucosa da boca e do nariz, por exemplo, além de evitar que você coloque a mão nessas regiões e eventualmente ter a transmissão por contato. Então, tem todas essas diferentes finalidades. Por isso, está se discutindo agora a gente ampliar as indicações. Anteriormente, a gente indicava apenas para quem ia prestar assistência ou quem estava com contato com uma pessoa infectada, além das pessoas que tinham sintomas respiratórios. Hoje, a gente discute ampliar para a população geral, como já se faz culturalmente em alguns países asiáticos, por exemplo, Chile, Japão, normalmente isso é divulgado na mídia. Perfeito, doutor. E muitas dúvidas que se tem é com relação ao material com o qual a máscara é feita. Hoje em dia, a gente pode ver que o próprio Ministério da Saúde tem um tutorial ensinando as pessoas a fazer máscaras de tecido em casa e aí tem aquelas descartáveis também. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essas diferenças e como elas atuam nessa barreira de proteção? A gente tem alguns tipos diferentes de máscaras. A gente tem o respirador N95, o BFF2, que é bastante utilizado, por exemplo, para prevenção de tuberculose, para as doenças que se transmitem para agosol. É uma partícula menor do que a gotícula, um pouquinho diferente da transmissão da infecção pelo coronavírus. Para a infecção pelo coronavírus, a gente recomenda a máscara cirúrgica, que é aquela máscara mais simples, que é feita de TNT. Ela tem normalmente duas camadas e um filtro. Ela é descartável, então ela não se recomenda a reutilização. Mais recentemente, a gente começou a discutir um outro material, que seria aquelas máscaras artesanais, máscaras de tecido. Pode ser feita o CDC, que é o Centro Americano para os Infecciosos, que comenda o algodão. A gente já falou de falar no algodão, no tricoline, alguns outros materiais, alguns outros tecidos. Ela poderia ser feita artesanal. Ela não é tão eficaz quanto a máscara cirúrgica, mas ela também é uma barreira e poderia auxiliar desde que seja feito o manejo adequado. higienizar a mão frequentemente, tanto antes de manusear, antes de ir colocado, depois de retirar, higienizar de forma adequada essa máscara diariamente frita de tecido. Então, desde que se tomam alguns cuidados, ela poderia ser uma barreira a mais, poderia ser eficaz também, um auxílio diante da escassez do consumo, que a gente está vendo muito tudo. Ainda de acordo com Mauro Mendes, essa é uma medida para tentar diminuir a disseminação do vírus, principalmente em cidades com transmissão local ou comunitária. No entanto, o governador de Mato Grosso não falou sobre como vai funcionar uma possível fiscalização e ainda, se haverá algum tipo de punição para pessoas ou empresas que não cumprirem o decreto. Agora, o SBT Comunidade quer saber. Qual é a sua opinião sobre essa medida? Olá, bom dia, sou a Mayara Rochirola. Vim aqui falar sobre o uso da máscara contra o coronavírus. Minha opinião sobre o decreto do Estado, do governo, é que sim, devemos usar a máscara. Temos que fazer a nossa higiene, né? Lavar as mãos com álcool em gel, vir para casa com álcool também, para quando você sair para a rua, sempre vem alguma bactéria, ou pode ser o coronavírus, ou pode ser outro tipo de vírus. Então é assim, vamos fazer a máscara de higienização, vamos cuidar um dos outros, e é isso aí. Olá, meu nome é Márcia. Estou passando para dizer a vocês a importância do uso da máscara. A partir de segunda-feira, o decreto será válido e nós temos que cumprir esse decreto. Usando a máscara, nos prevenindo contra o coronavírus. Faça você também, faça a sua parte. Use a máscara, assim você cuida de mim e eu cuido de você.